e é muito importante porque você participar da Live você participando da Live você pode muito bem galera muito bem a galera que participa da Live participar também de gravações entendeu então eu compartilho com geral eu dou moral para todo mundo comigo não tem essa ninguém paga nada eu não cobro nada de ninguém comigo não tem a é só vai pagar só participa se pagar e não sei que se doar algo do tipo comigo não tem essas paradas entendeu deixa todo mundo participar para todo mundo brincar eu faço aqui mais para brincar é mais para descontrair aí é o jogo e para mim é mais para isso né eu sempre falo isso para a galera né que quiser ajudar também e galera olha só galera mal comecei a Live Olha só que acabou de dropar olha isso galera olha isso o caraca mano comecei a Live Olha isso já de cara comecei na Live aí cacilda mano galera apareceu aqui eu quero mais uma fruta vamos lá pega lá vamos 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 lá Eu acho que tá aqui, deixa eu ver Caraca, mais uma Buda, galera O que é cagão? O que? Mais uma Buda, então vão ser duas Budas hoje, hein?